Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e mano, seguinte, eu tô aqui dentro do elevador junto com o Vini Por quê? Inclusive vocês tão me vendo aqui atrás também, né? É o seguinte, o Vini me desafiou a entrar no mar agora Eu duvido Ele duvidou, e é de noite, mano, tá bem tarde já Então a gente tá voltando pra casa, claro Eu já comecei esse vídeo aqui, já falando do desafio que ele acabou de falar Que ele vai me dar mil reais se eu pular no mar agora Eu vou ir pra casa, eu vou pegar uma toalha, eu vou trocar até essa roupa também Colocar uma roupa mais de entrar no mar, né? E aí, eu vou cumprir isso daqui Duvido, mano E vou gravar um vídeo com vocês Eu vou cumprir Mano, não tem jeito Eu vou cumprir Aqui ó, se você for a pensar Realmente agora, além do mar mais forte A água tá mais gelada também Então assim Então, o que? O que é que é isso? Mano, o que é isso? Você não fechou a porta quando você saiu, não? Fechei Ela tranca sozinha, como é que ela tá aberta? Não tem ninguém aqui não A Natália e a Rafaela ficaram lá ainda Elas estão lá ainda, compramos, tá? Estão lá aí Oi, mano, então foi nesse meio tempo que eu fui lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que aconteceu aqui? O que que tá acontecendo aqui? Mano, foi Olha isso Deixa eu ver A tranca tá aberta Mano do céu Véi, eu acho que alguém arrombou aqui Com certeza, mano E foi nesse meio tempo que eu fui lá Eu acho que alguém arrombou Véi, olha isso, mano Olha como que... Mano, ainda bem que eu tô gravando Ainda bem que eu tô gravando, véi Eu vou deixar isso aqui registrado Não, peraí Deixa eu tentar arrumar isso aqui Tá funcionando Deixa eu ver Se eu trancar aqui Ele... Tranca sozinho Não tem como abrir, mano Como que a pessoa arrombou isso aqui, véi? Véi, que pelo jeito Revirou tudo Véi, de verdade Olha a cozinha, mano Panela no chão Que isso, mano? Ah, brincadeira, véi Será que não foi vento, não? Já tá aberto no rondas, mano Não foi que o vento ia abrir isso aqui? Mano, tá tudo jogado As cadeiras todas reviradas A porta aberta ali A janela aberta Mano, não tem como o vento abrir o armário, não Mano, eu não tô pensando o que tá acontecendo Rapaziada, peraí, mãe Ô, perdi total, mano Vou ter que falar com as meninas Eu tô de cara Eu tô de cara Olha a minha mala Olha isso Caraca, essa é sua mala? É Véi, tá tudo jogado no chão Revirado, mano Tá tudo revirado Revirado, revirado Mano, não levaram no notebook, não Não levaram no notebook Mano, o que será que tá procurando, então? Mano, não levaram no notebook Véi Os cachorros tão aqui? Os cachorros tão aqui O que que tá acontecendo, mano? Mano do céu Véi, não tô tentando Será que jogaram alguma coisa aqui em cima? Não, jogaram não, mano Isso aí eles não iam fazer, não Véi, eu tô de cara Olha as cabeiras, tudo no chão Por que que a pessoa fez isso? Eu juro que não tá fazendo sentido na minha cabeça Isso tá parecendo, sabe por quê, velho? Alguém que não gosta da gente Com certeza Sabe por quê? Não levou seu notebook Não levou, por exemplo Essa caixinha de sol não levaram também Não, o meu notebook tá aqui Tem esse notebook que é o da Natália Véi, não faz sentido, velho Não faz sentido Não levaram nada Só revirar E o quarto? Os quartos, mano Meu Deus Véi, eu não tô acreditando, mano A cadeira ali Pior que o quarto já tava bagunçado É, cadeira no chão de novo Não sei por que que essa pessoa fica botando essa cadeira no chão, velho Juro, eu não sei por que que ele revirou as cadeiras Não sei Não tá fazendo sentido nada pra mim Véi, o que é isso? Eu não sei o que que já estava bagunçado O que que bagunçaram mais Banheiro Normal Véi, eu juro Não tô fazendo sentido na cabeça Estranho, estranho Isso não tá parecendo roubo Isso não tá parecendo nada Não, e sabe o que tá parecendo? Tipo assim Eu tava aqui o tempo todo Tava tudo normal Foi justamente na hora que eu saí Será que alguém já sabia? Você não deixou esse negócio aberto? Mano, você acha que tava tudo arrumadinho, mano? Tava tudo de boa Eu conferi tudo Moral, deixa eu ver o quarto da Rafa Meu Deus Desarrumou a cama dela Ah, viu? Os guardar roupas tudo aqui, olha Olha só Véi, eu tô de cara Pior que ela deixa o quarto todo organizado Então tá na cara que fizeram alguma coisa aqui Tipo assim Fizeram Mas até que aqui não pegaram nada também Olha pra você ver Ela tem um monte de produto aqui, ó Que não pegaram Tipo, não pegaram nada aqui Véi, de verdade Mano, eu tô olhando aqui E não tô acreditando De verdade Não tô acreditando Não faz sentido Rapaziada É o seguinte, véi Eu vou... Eu não vou nem fazer esse desafio nenhum, não, mano Isso aqui... Isso aqui juro pra você, véi A gente não esperava que isso aqui acontecesse Pelo amor de Deus, mano As meninas nem sabem o que tá acontecendo Daqui dá pra ver melhor Olha isso A gatinha tá até ali Ela não sabe nem o que aconteceu Ela não faz ideia do que aconteceu Eu tô... Eu tô em choque, de verdade Olha isso, véi Eu tô em choque Pô, de verdade, véi Isso aqui é sacanagem Isso aqui é sacanagem Alguém entrou aqui e fez uma sacanagem Simplesmente A pessoa não levou nada, mano A pessoa simplesmente bagunçou a casa toda, véi Não, isso é sacanagem, véi Pô, isso é muita sacanagem Eu tô feliz porque parece que não levaram nada de importante Mas pelo menos isso, né Mas em compensação deixaram tudo destruído Tudo bagunçado Nós vamos ter um trabalhinho bom pra arrumar tudo agora Tomara que essa pessoa não queira voltar, né Isso porque a gente não sentiu falta de nada ainda É, verdade Eu tô quase desligando a câmera aqui Procurando direito as coisas detalhadamente E tomara que essa pessoa não queira voltar, né Porque se conseguir entrar uma vez Pelo amor de Deus, véi Eu acho que eu vou fazer o seguinte Vou ligar a polícia Não, não, acho que tem necessidade também O quê? Ligar a polícia O que não tem necessidade, Vini? Não, 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 não precisa Não, meu parceiro Entraram aqui e acabaram com a casa inteira Você acha que não tem necessidade de ligar a polícia? Eu não sei resolver, pô Você vai ligar a polícia à toa Vou nem discutir isso não Você tá doido Tem que ligar a polícia sim Cadê? Me empresta o seu like Me empresta o seu like, namorado Eu vou ligar a polícia aqui rapidão O quê? É... Ah, mentira, véi É... Você tá me trollando? Sim Ah, não, você tá me tirando, véi Não, na moral, véi Ó, Vini, mano Ó, mano, eu não gostei Véi, de novo, mano Você tá... É que foi uma oportunidade que eu fiquei sozinha Ah, então você que destruiu a casa inteira Isso, eu que invadi no caso que já tava aqui, né? Então você não trancou a porta coisa nenhuma Você simplesmente aproveitou que você tava sozinha aqui Zoniou a casa inteira pra fingir que alguém invadiu Isso, só pra ver sua reação Véi É impressionante como que a criatividade da pessoa É tão grande A ponto dela chegar a bagunça Você sabe que eu sei que vai arrumar, né? Não Você tá ligado que eu sei que vai arrumar É já uma questão que a gente tem que analisar Não, não, é questão nenhuma É questão nenhuma Já... Ou, então essa ideia de você ficar me desafiando A pular no mar Era só pra você começar a gravar Era tudo pra eu começar a gravar e entrar aqui Gente, eu sou demais Ó Pior que foi boa a sua ideia Foi demais, mano Não Eu sou melhor De verdade Eu sou melhor De verdade Ó, eu vou fazer isso Eu vou encerrar esse vídeo Seu? É Depois você vê os meus assistidores Você gravou pro seu canal? Tudo, lógico Você acha que eu ia fazer isso aqui Ó, acho que eu tinha que pegar a sua ideia Mano, eu quero ver, mano Eu quero ver Eu quero ver lá no seu canal, mano Galera, entra no canal dele, ó Mano, de verdade E ó, a reação do Brenner Vocês estão vendo o meu canal aqui A reação dele Vai lá no canal dele Porque eu acho que ficou muito melhor E eu tava gravando o tempo todo De verdade, velho De verdade Já sei O que? Vamos trollar a Natália Aproveitar Exatamente E aí, tipo assim Como ela tá lá Ela não sabe ainda Que é trollagem Perfeito Eu posso falar com ela Como é que tá aqui Tudo mais Deixar ela chegar Pra ela ver Como é que tá Zona e tudo mais E falar pra ela Gravar um vídeo também Na verdade Pera Eu vou dar o mesmo desafio Pra ela Eu vou falar pra ela Que eu vou dar mil reais Se ela pular no mar Essa hora Vou falar pra ela Começar a gravar já ali E a gente pega A reação da Natália Boa Quando ela entrar E ver a casoneada Essa trollagem da trollagem Mano, rapaziada Seguinte Eu vou usar essa trollagem Aqui pra trollar a Natália E o resultado Vai sair no canal dela Igualzinho Vocês tão vendo eu aqui O resultado De eu ver na casa Eu acho que ela vai ser Mais histérica Acho que ela não vai gostar não Mano, eu vou fazer a Natália Começar a gravar um vídeo Só pra gente ver o resultado A reação dela Entrando aqui na casa Desse jeito Ainda mais a Natália Que tem coisa com bagunça É verdade Ela tem coisa com arrumação Arruma toda hora a casa Mano, seguinte Faz o seguinte Você que tá vendo esse vídeo Vai no canal do Vini Pra vocês verem como foi armada Essa trollagem desde o início E vai no canal da Natália Também que tá aí na descrição Que vocês vão ver Ela caindo na trollagem Da mesma forma que eu caí, mano Da mesma forma que eu caí E agora vai ser melhor Que nós dois Nós dois colocando pilha Mano, juro Vai ser doido Vai ser doido, rapaziada Então tá aí o desafio Vai no canal dela Que vocês vão ver Ela caindo nessa trollagem Igualzinho eu caí, mano Eu não vou cair nessa sozinha não Não vou cair não Então é o seguinte Vamos preparar Vamos descer Vamos lá Voltar lá Falar que eu esqueci alguma coisa E tudo mais E aí eu já proponho esse desafio pra ela Pulando no mar Ganhando mil reais Perfeito Sendo que na verdade Ela vai tá gravando um vídeo Dela sendo trollada Aqui igual eu fui Tá bom? Então é isso, rapaziada Vou finalizar esse vídeo por aqui Pra gente conseguir fazer essa trollagem Antes dela chegar A gente tem que correr lá Porque ela já tava acabando Inclusive E aí pra você assistir E entrar no canal dela Fechou? É isso, rapaziada Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho